Amigos que se uniram em nome do prazer pela música. Embalados pelo rock'n'roll, eles formaram bandas, um selo de gravação independente e até um festival que já está na quarta edição. É o Maionese, uma grande celebração ao talento desses jovens, loucos por fazer um som de qualidade. Esse apartamento é o quartel general das bandas que integram o selo independente Popfus. Aqui eles se reúnem, ensaiam e até estudam. No local moram três pessoas, mas essa sala chega a reunir 16 músicos. Todos são universitários, futuros jornalistas, arquitetos, psicólogos, mas gostam de música e se juntaram para criar o próprio estilo. A grupa muitos estilos, aí tem o caso da Super Amarelo mais power pop, assim, guitarra. A Bon Vivant faz um rock meio sessentista, assim, com influência de bandas modernas como Strokes. A Neonite Riders é electro-rock, assim, que é com bases eletrônicas. É, são... é muito, muito estilo, assim, mas é um universo bem amplo, assim. Aparentemente é uma bagunça, mas tem organização, divisão de tarefas, agenda de atividades. Os instrumentos estão espalhados por todo lado. A base tradicional de qualquer banda de rock, guitarra, baixo, bateria e teclado, está conectada com as tecnologias que foram incorporadas à produção musical, assim como em tudo na vida. Afinal, na rede mundial de computadores, é possível divulgar a música, conhecer amigos, formar um público, agendar shows, conhecer bandas que fazem trabalhos semelhantes em outros estados. O objetivo é divulgar o rock independente de Alagoas. Na internet tem MySpace, tem Orkut, tem vídeo no YouTube e tal. A gente divulga para o pessoal também, grava nossas próprias músicas. Hoje à noite, eles realizam a quarta edição do Festival Maionese, que vai ser uma mistura de música, vídeos, performance teatral e até um karaokê para os mais extrovertidos esbanjarem talento. Várias bandas vão participar, entre elas... Tem a Super Amarelo, a New Night Riders, My Midy Valentine, tem também a Bastian, tem a Gabriel Duarte e mais alguns outros. Também foram convidados o ator Newton Rezende, que vai apresentar a peça A Ocha Escura, e uma banda de Recife, a Bon Vivant. Hoje lá no Oráculo, às 10 horas, espero todo mundo lá. E a partir de segunda-feira, o nosso encontro aqui no Jornal da Pajussara Noite será um pouco mais cedo. O novo horário é 7h40, logo após o 8 minutos. E eu espero por você. Por hoje é só, tenha um ótimo domingo. Até cita. Transcrição e Legendas Pedro Negri